Oitem 45, processo 48.100, 38.00, 1995, 89. Análise do pleito de postergação do prazo de vigência do contrato de concessão nº 4, de 96, celebrado em 10 de outubro de 1996, que regula a exploração da UHE Cubatão, localizada no município de Joinville, no estado de Santa Catarina, e no porgado por meio do decreto sem número de 27 de setembro de 1996, a empresa usina elétrica Cubatão S.A. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Foi de minha autoria, jurosa, que ele é similar ao 46, e de minha autoria eu solicitei que fosse o 45 antes do 46. Bom, a usina hidrelétrica Cubatão é titulada a concessão para a exploração da UHE Cubatão na modalidade de serviço público, otorgada pelo decreto sem número de 27 de setembro de 1996. Essa concessão é regulada por meio do contrato de concessão nº 4, de 96, que estabelece que o suprimento da energia elétrica produzida deveria ocorrer a partir de janeiro de 2000. O empreendimento, contudo, não foi implantado até o momento em razão de dificuldades no processo de licenciamento ambiental. Em 5 de julho de 2012, por meio da carta nº 2, 2012, a concessionária solicitou que o prazo de 35 anos da concessão fosse contado a partir da data de emissão da nova licença ambiental prévia. E a superintendência de concessão de autorização de geração, por meio do ofício nº 640, solicitou que a requerente apresentasse documentos relacionados ao processo de licenciamento ambiental com vista da comprovação do atraso. E, em 11 de julho de 2012, a interessada encaminhou a documentação demandada pela SCG. Assim, por meio da nota técnica nº 481, de 6 de dezembro de 2012, a SCG concluiu pela possibilidade de alteração do início do prazo da concessão, cuja contagem de 34 anos se operaria a partir da emissão da nova licença prévia para o empreendimento. A Procuradoria-Geral da ANEL, por intermédio do parecer 148, de 22 de março de 2013, manifestou-se pela viabilidade jurídica da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante a prorrogação do prazo contratual, a fim de contar os 34 anos da emissão da licença prévia para o empreendimento, e pela remessa dos autos ao Ministério, recomendando a prorrogação. O processo foi incluído na pauta da reunião pública de diretoria realizada em 19 de novembro de 2013, e após manifestação do Procurador-Geral, na ocasião era o Procurador-Geral substituto, o processo foi retirado de pauta para a emissão de parecer a respeito do pedido, considerando a regulamentação da matéria pela nova redação do artigo 4A da Lei 9074, que foi inserido pela Lei 12.839, de 9 de julho de 2013. Assim, a Procurador-Geral, pelo parecer 578, de 25 de novembro de 2013, mudou o entendimento manifestado no parecer anterior, para considerar que o caso se insere na hipótese prevista na Lei 12.839, de 2013, de modo que, nessa situação, o legislador possibilitou a rescisão amigável do contrato de concessão e o eventual ressarcimento dos custos incurridos na elaboração dos estudos ou projetos aprovados para a futura licitação. E, diante disso, concluiu a Procuradoria que os aproveitamentos hidrelétricos otorgados até 15 de março de 2004, que não tenham entrado em operação até 30 de julho de 2013, são tratados especificamente pela Lei 12.839, de 2013, de modo que, no mesmo contexto que se permitiu a rescisão, não foi assegurado o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro a esses agentes. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria se manifestou, nesse caso, por meio de dois pareceres. No primeiro parecer, foi o parecer exarado ainda em março desse ano, 128, se não me engano. Nesse parecer, a Procuradoria 148 entendeu que o atraso no processo de licenciamento não deveria ser imputado ao agente, portanto, entendia que era possível a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato por meio da alteração do início do prazo contratual e esse tendo início a partir da emissão da licença prévia. Então, no momento da instrução do processo e aquelas disposições legais, então, existentes, essa era a opinião da Procuradoria. A Procuradoria foi novamente instada sem manifestar e agora o fez por meio do parecer 578 de 2013. E a questão é saber se essa posição jurídica ainda persistia depois da edição da lei 2839, de 9 de julho de 2013, que é posterior ao parecer 148, que era de março de 2013. E aqui entendemos que, no ponto de vista da recomposição econômico-financeira, a posição da Procuradoria permanecia a mesma. Entendia que, em tese, seria possível. O que o parecer destaca, no entanto, é que as disposições legais que traziam essa possibilidade de recomposição de prazo foram objeto de dois vetos presidenciais. Um na lei 12.783, que foi um veto lá na Presidência da República, mas, especialmente, o segundo veto, que foi na lei 12.839, esse foi com base em uma manifestação da Advogacia-Geral da União. Então, houve uma mensagem do Advogado-Geral da União de veto e a nossa avaliação é que, em se tratando de uma manifestação do próprio Advogado-Geral da União, essa manifestação vincula a PGE, por força do artigo 28, da Lei Complementar 73 de 93. Ele não vincula toda a administração, porque não foi aprovado pela Presidência da República e um parecer da Constituição-Geral da União, mas vincula a Procuradoria-Geral aqui da ANEL. Então, com essas observações, a Procuradoria opina pelo indeferimento do pleito da UHE Cubatão. Trata-se da análise do pleito de postergação de prazo de concessão da UHE Cubatão em razão de dificuldades no processo de licenciamento ambiental. A UHE Cubatão foi objeto da concorrência nº 4 de 95, promovida pelo DENAI, que antecedeu a ANEL, cujo objeto era a outorga de concessão para o aproveitamento hidrelétrico Cubatão e exploração do serviço público de energia elétrica. O empreendimento foi licitado com licença prévia que apresentava condicionantes. A licença de instalação foi concedida em 30 de outubro de 1998, com prazo de validade de 12 meses, com diversas condicionantes, entre as quais a apresentação de autorização de corte ou suspensão ou supressão vegetal pelo órgão competente, no caso, o IBAMA. O IBAMA não concedeu autorização para a supressão vegetal, indeferindo o pedido por três vezes. Em 10 de abril de 2007, a concessionária requereu a renovação da LI, propondo modificações no projeto, que, segundo a requerente, minimizariam significativamente os impactos ambientais alegados pelo IBAMA e pela ONG SOS Mata Atlântica. A Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, a FATMA, em 21 de junho de 2007, posicionou-se contrariamente à implantação do empreendimento. E, após várias tratativas com a FATMA e com a Organização Não-Governamental SOS Mata Atlântica, no período entre 2008 e 2011, ficou acordado entre os interessados que a avaliação do projeto para a emissão de uma nova LII estaria condicionada à participação de novo processo de licenciamento. Assim, em 10 de julho de 2012, a FATMA posicionou-se pela impossibilidade jurídica de renovar a licença ambiental de instalação, licença extra que foi emitida em outubro de 1998, recomendando fosse iniciado o novo processo de licenciamento ambiental com a elaboração do EIA-RIMA e avaliação ambiental integrada. A ANEL, em 12 de novembro de 2013, analisou o caso semelhante. Na oportunidade, o diretor relator do processo observou a diretoria da ANEL já havia manifestado favoravelmente pelo restabelecimento de prazo definido no contrato de concessão e tal posicionamento, contudo, não foi acatado pelo Ministério de Minas e Energia. Além disso, vetos a projetos de lei que tinham o objetivo de garantir o direito hora pleiteado pela concessionária confirmam o entendimento contrário do poder concedente. Parágrafo 3º do artigo 31, integralmente rejeitado, relativo ao PL que resultou na Lei nº 12.783, de 2013, pretendia que o prazo de recomposição das concessões fosse contado a partir da data de emissão da respectiva LP. Mesma linha do pleito apresentado pela OHE Cubatão. Consta na mensagem de veto de nº 7, de 11 de janeiro de 2013, a esse artigo, o seguinte, que em que pese o mérito da proposta, o projeto de lei de conversão garante direito ao reequilíbrio econômico-financeiro de forma genérica a todas as concessionárias de geração que se enquadram no dispositivo. Ademais, os termos do reequilíbrio estabelecido nos parágrafos 1º a 3º violam os princípios da isonomia e da motricidade tarifária. De modo similar, em nova ocasião, pleito análogo foi acrescido ao artigo 12º do projeto de lei de conversão da medida previsória nº 609, de 2013, que resultou na Lei nº 12.839, o qual foi integralmente vetado pela Presidente da República, cuja respectiva mensagem de veto de nº 282, de 9 de julho de 2013, apresentou as seguintes razões. O dispositivo modifica a alocação do risco ambiental prevista nos editais e contratos de concessão de geração de energia elétrica anteriores ao decreto 5.163, de 2004, que já havia sido considerada pelos empreendedores no momento da decisão sobre sua participação no processo. Dessa forma, provoca desequilíbrio indevido nas relações entre o poder concedente e os concessionários. Isso aqui seria a justificativa do veto. Ademais, senhores diretores, a regulamentação da metárea pela nova redação do artigo 4A da Lei nº 9074, de 7 de julho de 1995, incluído pela Lei nº 12.839, de 9 de julho, deixa claro o sentido da decisão a ser tomada pela administração pública para o assunto. Seria, então, a rescisão amigável ao qual o procurador já abordou. Logo, diante de tais razões, entende-se que o pleito da concessionária de que o prazo de 35 anos da concessão fosse contado, perdão, de 34 anos fosse contado a partir da data de emissão da nova licença ambiental prévia, não deve ser acatado. Ressalta-se que não consta dos autos pleitos relacionados ao disposto na nova redação do artigo 4A da Lei nº 974 na linha da rescisão amigável em que será devolvido ao BP paga e não será executada as garantias financeiras. Logo, com apoio dessa fundamentação e no disposto no processo 481003800 1995, dígito 89, voto por indeferir o pleito da usina hidrelétrica Cubatão para que o prazo de 35 anos da concessão da usina hidrelétrica OGAE Cubatão objeto do contrato nº 496 fosse contado a partir da data de emissão de nova licença ambiental. É o voto. Em discussão? Em votação? Em voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria da ANEL decidiu indeferir o pleito da UGAE Cubatão para que o prazo de 35 anos da concessão da UGAE Cubatão objeto do contrato de concessão nº 496 fosse contado a partir da data de emissão da nova licença ambiental prévia. Próximo item. Item 46 Processo 48.500 56.54 2001.70 Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do uso de bem público nº 20 de 2002 que regula a exploração da UGAE Paiquerê localizada nos municípios de Bom Jesus no Rio Grande do Sul e Lages em Santa Catarina otorgada por meio do decreto sem número de 2 de abril de 2002 às empresas integrantes do consórcio empresarial Paiquerê Diretor relator do Antra Pepitone informo que a pedido de sustentação rural A UGAE Paiquerê foi otorgada às sociedades empresariais Alcoa Alumínio DME Energética e Votorantim Cimentos integrantes do consórcio Paiquerê por meio do decreto sem número de 3 de abril de 2002 sendo regulada pelo contrato de concessão de uso de bem público número 20 de 2002 de 23 de abril o qual estabelece que a entrada em operação comercial da primeira unidade geradora deveria ocorrer a partir de 1 de fevereiro de 2008 Em 14 de agosto de 2012 as concessionárias requereram a recomposição do prazo da concessão alegando seu comprometimento devido ao atraso do licenciamento ambiental Pela nota técnica 123 de março deste ano a SCG examinou o pedido e sugeriu entre outras providências o encaminhamento dos autos ao Ministério de Minas e Energia com a recomendação de que a contagem do prazo de 34 anos de vigência do contrato de concessão da UHA Paiquerê fosse iniciada a partir da emissão da licença ambiental prévia LP do empreendimento condicionando a celebração do termo aditivo a apresentação dessa licença emitida pelo Ibama em 12 de julho o MMA editou a portaria 243 aprovando as diretrizes para a rescisão dos contratos de concessão de uso de bem público para a geração de energia elétrica que compreendam aproveitamentos hidrelétricos otorgados até 15 de março de 2004 e que não entraram em operação até 30 de junho de 2013 o que é o caso é o relatório então a tentação oral será feita pelo doutor Claudio Girardi e Carlos Cursi Neto ambos representando a empresa Botor de Enxencimento S.A. Senhor diretor e senhor promotor geral senhor secretário geral não tivesse o nosso nobre relator invertido a pauta não teria retirado um pouco do meu ânimo na defesa deste caso que em muito se assemelha e antevejo praticamente aqui a decisão da diretoria neste caso aqui mas devemos dizer que a questão ambiental senhores diretores presente neste caso da UAPI querer em outros inúmeros casos que são objeto de apreciação nesta agência se não for encarado com seriedade eu resumiria aqui dizendo que o setor elétrico brasileiro ficará eternamente refém dos setores ambientais do país a partir disso senhores informo que antes mesmo do leilão realizado para a concessão desta usina a Engivix que fazia os estudos ambientais já oferecera seis meses antes ao órgão ambiental um termo de referência para a discussão e esta agência que sempre esteve acompanhando para e passo esses empreendimentos participara de uma reunião com a Engivix e os órgãos ambientais na junção no acerto desse termo de referência antes mesmo do próprio leilão não é novidade para ninguém dos senhores os excessos de exigências ambientais que são feitos para o TORG de licenciamentos tanto para concessões de hidrelétrica quanto para linhas de transmissão enfim obras de energia elétrica essa é uma realidade e é por isso que digo que grande parte desta solução está nas mãos dos senhores diretores ao decidirem sobre este caso não vou aqui me adentrar profundamente na questão dos detalhes ambientais das gestões feitas levamos 16 partes para descrevê-las no nosso requerimento a esta agência todas as gestões ao longo de mais de uma década feitas pelo concessionário consórcio integrado pela Votora Antim Cimentos ao Coalumínio e DMA Energética expendendo recursos financeiros e perdendo o seu tempo no sentido de fazer cumprir as suas obrigações no contrato de concessão de uso de bem público assinado com a ANEL o que fizeram sempre foi para cumprir o contrato e qual a surpresa que vemos hoje uma lei sugerindo a devolução dessas concessões sem cuidar evidentemente do equilíbrio desses contratos todos os fatos e gestões enviadas estão relatados no processo como mencionei e esperamos que o senhor nobre relator as transponha para o seu voto e que isso convirja para um convencimento da diretoria desta agência foram 12 anos senhores de gestões feitas junto aos órgãos ambientais a União licitou o uso de um bem público e vejam o paradoxo em que ela própria coloca a própria União que licita o uso do bem público através de um dos seus órgãos ambientais que é o IBAMA impede o uso desse bem público pior ainda senhores quer cobrar pelo uso do bem que ela não deixa usar a empresa não viu outra forma se não recorrer à justiça e obter judicialmente a proteção para não pagar por uso de um bem público que a própria União não permite que se use vejam o paradoxo quero acrescentar aqui que a discussão que precedeu a lei que hoje sugere a devolução se deu no fórum errado sob uma ótica equivocada ela se deu no âmbito da prorrogação das concessões que foi objeto à medida provisória 579 e esses casos senhores não é absolutamente prorrogação de concessão este caso é de recomposição de prazo de concessão por excludente de responsabilidade do concessionário o Tribunal de Contas da União fornei aos senhores em várias vezes inclusive uma súmula em que fundamenta a devolução isto é a recomposição de prazos de contratos administrativos e agora pelo que vejo quebra-se essa própria decisão essa doutrina jurisprudencial do próprio Tribunal de Contas do país recomposição de prazos senhores diretores a competência da ANEL está na lei da sua criação prorrogação não é prorrogação do Ministério de Minas e Energia mas a recomposição é da ANEL a quem a lei atribuiu a gestão dos contratos de concessões não recompor o prazo da concessão senhores é demonstrar uma sinalização negativa aos órgãos ambientais aos excessos de exigências que são feitos pelos seus técnicos já passa da hora desta agência reconhecer que o risco ambiental não pode ser atribuído exclusivamente ao agente concessionário absolutamente não pode os riscos a ser atribuído são aqueles normais inerentes à concessão aqueles riscos dos excessos e neste caso há muitos excessos devem ser sopesados por esta agência devem ser analisados e quando percebidos como neste caso foi pela área técnica que não há culpa do concessionário deve assim a agência entender e recompor o reequilíbrio deste contrato da forma como se melhor avaliar senhores diretores o tribunal de contas da união e antes dele a lei 866 que dispõe sobre as concessões e serviços públicos e de usos de bem públicos no país no seu artigo 79 diz o seguinte ocorrendo impedimento paralisação ou sustação do contrato o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo está na lei 8666 o tribunal de contas da união na sua decisão número 606 do plenário diz o seguinte a bem da verdade impende frisar que a questão do prazo máximo da duração dos contratos previstos nas normas atinentes às licitações e contratos sempre se operou no que diz respeito a construção de obras e serviços de engenharia computando-se para efeito de contagem de tempo as devoluções das interrupções de responsabilidade da administração a súmula do tribunal de contas da união de número 901 diz o seguinte senhores diretores torna-se em princípio indispensável a fixação dos limites de vigência dos contratos administrativos de forma que o tempo não comprometa as condições originais da avença não havendo entretanto obstáculo jurídico a devolução do prazo quando a administração mesma concorre em virtude da própria natureza do avençado para a interrupção da sua execução pelo contratante é o que nós estamos diante do caso senhores diretores dito isso e ao colega da doutorantina querendo falar um minuto eu acrescentaria resumiria tudo pedindo aos senhores diretores que reflitam sobre esta questão dos excessos de exigências ambientais presentes neste caso e em outros casos de maneira que o não reconhecimento disto a não decisão ou a eventual não recomendação de uma recomposição de prazo isso depõe-se contra o próprio setor elétrico brasileiro de maneira que o pedido em nome do consórcio da UHP é de que esta agência sopeze esta argumentação e decida pelo acolhimento do pedido do reequilíbrio contratual contrato administrativo com amparo na lei 8666 e decisões do TCU para que ao recompor o prazo e recomendando ao Minas Energia no que lhe pertine a questão de outros pedidos formulados no pleito e também ao Ministério da Fazenda na questão do pagamento do UBP para que venha ocorrer somente após a concessão da licença ambiental muito obrigado senhor diretor acho que tendo em vista um pouco o que o doutor Girardi acabou de dizer acho que não temos muito mais o que falar em nome do empreendedor só aqui a gente vem ressaltar que o nosso pedido vem em prol do investimento o empreendedor quer fazer o investimento o empreendedor está lutando em prol do investimento eu queria colocar alguns pontos aqui só para a atenção de todos nós temos precedentes favoráveis nós temos a lei a nosso favor nós temos entendimentos jurisprudenciais administrativos temos entendimentos de juristas conceituados que estão no nosso processo administrativo nosso processo administrativo tem mais de 500 páginas comprovando a diligência do empreendedor durante o processo ambiental com relação aos vetos é importante considerar que a mensagem de veto ao artigo 26a da 12.783 não é e não pode ser considerado um ato normativo não pode ser aplicado indistintamente a alocação do risco ambiental mencionado na mensagem de veto é o risco que o empreendedor assumiu de ter declarado inviável seu empreendimento empreendimento não foi declarado inviável senhores a gente está há quase 12 anos tentando viabilizar e aí eu ponho dois questionamentos sobre qual fundamento o empreendedor deve optar por rescindir seu contrato se não foi declarada a inviabilidade ambiental do empreendimento como justificar que 11 anos de investimento devem ser desconsiderados simplesmente desconsiderados portanto senhores entendemos que não deve haver dúvida de que o nosso o nosso direito é bom e o nosso o nosso pleito aqui é cabível e a gente pretende perseguir esse direito enquanto for possível obter a viabilidade da OHE para querer peço perdão aí pelo pelo tempo e agradeço obrigado procuradoria gostaria de crescer alguma novo argumento não essencialmente é procuradoria reforça que em outros casos da OHE Pai Querer e também da OHE Santa Isabel procuradoria opinou pela possibilidade da recomposição do prazo com início após a licença prévia no entanto tal como ocorreu no item anterior após a mensagem de veto na última lei 27 27 12 bom última alteração da 2783 que colocou o artigo 4ºA na lei de 1974 a procuradoria por força da lei complementar 73 fica vinculada à manifestação do advogado geral da União por isso opina pelo indeferimento do pleito nesses termos senhores diretores trata-se de matéria análoga ao caso anterior o voto é muito similar mas só vou fazer uma consideração no primeiro momento que a diretoria se enfrentou essa questão foi no caso da usina de Santa Isabel naquela oportunidade não tinha sido editado lei nenhuma ainda e naquela oportunidade tanto a procuradoria como este colegiado recomendou ao ministério que se prorrogasse por 34 anos a partir da demissão da LP o ministério não acatou o pleito e o pleito que o agente coloca até com uma certa eloquência aqui pelo seu tribuno ele foi rechaçado duas vezes pela presidente da república e foi indeferido pelo advogado geral da União fatos que ocorreram após o colegiado Daniel ter deliberado o caso de Santa Isabel então portanto do ponto de vista legal surgiram fatos novos inclusive a lei 12.839 que cria as condições para que esse empreendimento seja devolvido de forma amigável para a União na seguinte linha que não se pague o BP caso tenha sido sendo tenha sido pago dentre outras considerações como a não a liberação das garantias a sua não execução pelo atraso infelizmente na relatoria do processo empreendedor insiste na tese de avançar com outorga não se usufruiu do artigo 4a que criou essas condições para devolver o empreendimento e agora cabe ao colegiado analisar seu peito nesse cenário compreendo tenho sensibilidade ao que foi colocado mas fatos novos que ficou faltando de ser colocado após a sustentação aconteceram dois vetos presidenciais e uma análise contrária do advogado geral da União então é nesse cenário que eu vou ler e proferir o meu voto então no pedido de recolhimento econômico financeiro a concessionária solicitou fosse estabelecido como marco inicial para a recomposição do prazo da concessão da data de emissão da licença ambiental prévia ressalta-se que no modelo setorial vigente a época da licitação do aproveitamento hidráulico e a paixerer não havia obrigatoriedade da emissão da LP antes do certame assim durante as articulações com os órgãos ambientais foram identificados entraves inesperados decorrente de manifestações conflitantes e de indefinição nos critérios a serem seguidos na elaboração do novo estudo de impacto ambiental necessário à concessão da LP o que segundo a concessionária ocasionou a perda do equilíbrio econômico financeiro da concessão sobressai que a ANEL em 12 de novembro de 2013 analisou o caso semelhante na oportunidade do diretor relator no caso foi o doutor Edvaldo Santana observou que a diretoria da ANEL já havia se manifestado favoravelmente ao reestabelecimento do prazo definidos no contrato de concessão e tal recomendação contudo não foi acatada pelo ministério além disso vetos em dois momentos a projetos de lei que objetivavam garantir o direito pleiteado pela concessionária confirmam o entendimento contrário do poder concedente o parágrafo terceiro do artigo 31 integralmente rejeitado relativo ao PL que resultou na lei 12.783 de 2013 pretendia que o prazo de recomposição das concessões fosse contado a partir da data de emissão da respectiva LP o pleito que o agente aqui faz alinhado com o pleito apresentado pela o HE Cubatão consta da mensagem de veto da presidente da república que em que pese o mérito da proposta o projeto de lei de conversão garante direito ao reequilíbrio econômico financeiro de forma genérica a todas as concessionárias de geração que se enquadrarem no dispositivo ademais os termos do reequilíbrio estabelecido nos parágrafos primeiro a terceiro violam o princípio da isonomia e da modicidade tarifária e em nova ocasião senhores diretores leito análogo foi recepcionado pelo congresso nacional e foi acrescido ao artigo 12 do projeto de conversão de lei da medida provisória 609 de 2013 que resultou na lei 12.839 mais uma vez integralmente vetado pela chefe do executivo federal cuja a mensagem de veto de número 282 de 9 de julho 2013 apresentou as seguintes razões diz a presidente da república o dispositivo modifica a alocação de risco ambiental prevista nos editais e contratos de concessão de geração de energia elétrica anterior ao decreto 5.163 de 2004 que já havia sido considerada pelos empreendedores no momento da decisão sobre sua participação no processo dessa forma provoca um desequilíbrio indevido nas relações entre poder concedente e concessionário ademais a regulamentação da matéria pela nova redação conferida pelo artigo 4A da lei 9074 que foi inserida pela lei 12.839 deixa claro o sentido da decisão a ser tomada pela administração pública sobre o assunto ou seja a administração pública criou uma maneira de solucionar o problema infelizmente a maneira oportunizada não coincide com o interesse do agente que a administração pública criou foi condições para que se devolvesse esse empreendimento garantindo a liberação ou restituição de garantias e o não pagamento pelo uso do bem público e o possível ressarcimento dos custos incorridos nos estudos desde que estes fossem aproveitados no certame futuramente a ser analisado e para isso deu um período para que esse empreendimento fosse devolvido então diante das razões entende-se que o pleito da concessionária de recomposição do prazo da concessão da OHE Pai Querer com o consequente reequilíbrio econômico-financeiro ele não deve prosperar ressalta-se que não se identifica nos autos pleito aderente ao disposto na redação do artigo 4A da lei 9074 de 7 de julho conferida pela lei 12.839 logo não tem por que encaminhar os autos ao ministério porque não há pleito de devolução com base em tal exposição considerando que o processo 48.500 0.0 56.54 e 2.001 de 70 voto por indeferir o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro e de recomposição de prazo do contrato de concessão de uso de bem público número 20 2002 formulado pelas sociedades empresariais Alcoa DMA voto integrantes de integrantes do consórcio do consórcio pai querer é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a leitura decidiu por indeferir pedido de reequilíbrio econômico-financeiro de recomposição do prazo de contrato de concessão do uso do bem público de número 20 2002 formulado pelas sociedades empresariais Alcoa Lumina SA DME Energética Limitada e Votorantim Cimentos SA integrantes do consórcio pai querer próximo item